E aí Ele toca na frente, boa jogada do Curitiba, chega ali o Diogo, chega, toma a frente ali, carrinho na bola, foi guerreiro agora o Vinícius ali Ele toca na frente, boa jogada do Curitiba, chega ali o Diogo Ele toca na frente, boa jogada do Curitiba, chega ali o Diogo Ele toca na frente E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.